Falou que aqui não tinha jeito, Paulo Antônio foi aqui... Bom dia, mestre. Qual é o teu nome? Wagner. Wagner de quem? Gregório da Oliveira, vice-presidente do bairro. Que bairro? Moço São Jorge. Me diga uma coisa, Wagner. Como é que era o problema da enchente aqui? Ah, era triste, era triste. Nós não podíamos dormir, rapaz. Aqui dava um metro, dois metros de altura. Eu não tenho nada dentro de casa, certo? Então eu agradeço muito o prefeito doutor Aloysio, junto com o Reginaldo, do hospital. Porque se não fosse eles, nós estávamos no mesmo sofrimento. Já passaram vários vereadores aqui e nada foi resolvido. Então só foi Aloysio entrar no mandato aí e resolver o problema durante três anos, do mandato que ele está aí. Então estou muito satisfeito, eu tenho certeza que a população está satisfeita. Como é que era essa rua aqui? Essa rua aqui era feia, era... O Paralhepípedo aqui era horrível. Era horrível, ninguém vinha aqui visitar. Hoje tem um monte de visitantes, valorizou muito. Até as casas valorizou muito, entendeu? Você estava falando que há 35 anos que você mora aqui... Eu tenho 35 anos, de cria daqui. Eu tenho 35 anos. Desde que eu me conheço, isso aqui sempre foi abandonado. Foi os governantes que governavam a cidade. Que era o ano passado, mas Aloysio entrou aí durante três anos. Graças a Deus, eu resolvi o nosso problema. Ele veio aqui e vocês reclamaram com ele? Foi o Reginaldo do hospital, que é amigo nosso, que desde a infância, que conheceu ele no hospital HPM, que quando ele era diretor, conversou com ele sobre os problemas daqui, que eu sabia que ele ia vir como prefeito. Ele falou, Reginaldo, pode deixar comigo, nós vamos resolver aquele problema lá. E cumpriu a palavra dele, então nós estamos satisfeitos. Por causa de Reginaldo junto com a comunidade. Estão felizes? Com certeza. Se não fosse Reginaldo, principalmente a Deus primeiro, depois a Reginaldo e o doutor Aloysio. Se não fossem eles, essa obra aqui não seria realizada. Não estava mesmo. Não estava não. E nós dois, graças a Deus, estou satisfeitos do prefeito e com o Reginaldo. Obrigado. Obrigado.